A CIDADE NO BRASIL A NOSSA VIAGEM ESFÉRICO PRÓXIMA PARADA É A BELA ILHA DE MALIMBUR TIMESISU ANDROWATER I LOVE YOU ESTAMOS FELIZES PARA CHUCHU NÃO TEM PROBLEMA SE NO BALCO TEM UM CHERO FORTE DE PEIXE CRU TODOS VÃO CANTAR MEU ROCK BLUE ENQUANDO O CHEFE TOMA BANHO NA PRAIA TOTALMENTE NU TIMESISU 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 I love you